Cíntia, ontem a gente veio tomar aquele sorvete maravilhoso e teste, né? Maravilhoso e que teste bom, né? Aí a gente resolveu trazer o Alex. Pelo amor de Deus, mas isso é muito bom. Não, não, pensa assim, pensa bom, aí pensa muito bom. Acima de bom, muito bom. Mas mil vezes acima de muito bom, na verdade. Pensa em algo que você ainda não experimentou. É, você vê uma coisa, eu não sou fraca, tudo bem pra comer. Não, critere seu sarrafé alto. Você tem um único nivelamento, né? Olha só, eu tomei duas fases. Uma, primeira fase. Duas fases é ótimo. Uma bola de sorvete de jaca e uma de pinha. Segunda fase, capim santo e tangerina. Olha isso, só isso já deu água na boca em todo mundo. Eu já tô babando aqui embaixo da máscara. Olha o meu. Qual é o seu? O fruta do conde ou pinha, que é uma das minhas prediletas. E ó, abacaxi com coco e queijo. Com coco e queijo, eu não sou mentira. Pino, divino. Ó, são mais de 90 tipos de sorvete. Aí você pode, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora. Vamos falar com a Ana, com o José, que são os donos aqui da Casa do Sorvete. Estamos em Natal, né? Só para não embarrar o grande do mar. É, mas essa luz aqui não me já passa. A terra do sol. Então vamos, vamos entrar para ver? Porque, ah, e outra coisa, né? A casquinha de sorvete, eles que fazem aqui. Super crocante, fechinha. É uma fechinha, né? É tudo artesanal, eles que fazem? É. Ontem a gente chegou aqui, era o cheiro da casquinha que imperava no ar. Exatamente. Da rua estava pra gente. Alquinho gel, mas também tem alquinho líquido nas mesas. É bom. Quem prefere uma coisa ou outra. Tudo super cuidado. Ai, não chamamos eles aqui. Ai, a gente não trouxe a chamar? Ô, José. Oi, José. Oi, José. Oi, José. Oi, José. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Olha, ontem nós viemos, seu sorvete foi mais que aprovado. Mais. Hoje trouxemos Alex junto. Eu tô doido por ser mentado, mas elas falaram que é incrível. É, a propaganda foi boa mesmo que a gente fez, hein? Podemos ir ali pra gente provar? Pode entrar. Ah, então vem cá, vamos ver, porque a gente vai provar. A gente vai se acabar, porque provar a gente já provou, né, José? E aí, José, tudo bom? Tudo bom, né? Olá, querido. Oi. Gente, Alex. Tudo bem, Ana? Oi. Obrigado a Deus, né? Olha, vamos começar com o Alex. Por favor. Se eu quero ver o seu sorvete. O que você quer provar? Eu vou... Jagusticaba. Ai, que legal. Tá fácil? Eu vou começar com a jagusticaba. Isso. Bom, a gente agora vai tirar a máscara, nós vamos provar tudo, né? Eu tenho muito castanho. Forro no bolso. As casas guardadas. Ah, mas depois eu vou pedir pro José te tirar pra você provar. Rapadura com castanha. Rapadura com castanha? Uma mistura divina. Eu vou querer jagusticaba também, por favor. Eu também, eu também. Morta, mãe, então. É muito bom, né? Tudo se espera. Agora, ô José, você que criou o seu sorvete, né? Você que fabrica eles, né? Isso. Todos eles. Mas você desde 2008 que tem aqui a casa de sorvete? Isso. A gente tá desde 2008 nessa... Nessa batalha. Batalha, é. Cada vez melhorando mais ainda. Mas vou te falar uma coisa. Melhorar nesse sentido se fosse impossível. Pode criar outros sabores. Tá bem. Eu não comi um ainda que fosse menos do que está originado. Diferente. E a ideia começou com você? Com a Ana. Foi comigo mesmo. Foi você mesmo? Mas brotou assim um gênio, tipo... Gênio. Um bom, né? Que Deus dá e fala... É? Qual foi o primeiro sabor que eu já fiz? Imaginar um é o creio de imediato. De uma hora pra outra, dez minutos. Já sabe? E qual foi esse, né, Ká? Qual foi o primeiro sabor? Primeiro? É. Ah, veio assim, aos poucos, né? Um outro, um outro. Um outro, né? E vai indo, vai indo, e a gente chegou a quase 200 já. 200 são tipos? O primeiro que eu criou foi tapioca. Ah, foi tapioca. Gente, a mulher sempre sabe mais ouve, não tem um... É que a gente me lembra. Então vamos provar tapioca. Vamos provar tapioca. Eu quero essa boticaba. E parece a fruta amassada e cremosa, né? Não, você vai ver só. A questão do sorvete do José e da Ana é o seguinte. É extremamente artesanal. Deixa eu ver. Quero jabuticaba. Igual a Cátia e o Alex. Tá muito bom. Hum! Hum! É tudo assim. Não, senhora! Vou falar uma coisa pra vocês. Você sente o gosto do leite de coco? Você sente a crocância da tapioca e do coco? É, era com castanho, que foi o último lançamento agora. Tá vendo sucesso. Me dá um desse aí, já. Já passou essa? Já? Então deixa eu experimentar essa, porque já que eu tô aqui, eu quero comer também, gente. José, você é um gênio, meu filho. Como é que faz um negócio desse? Menino, o pior é que cada dia eu tô mais indecisa pra você ver qual é isso. Não, eu vou usar ela. São os sabores que eu gosto mais. Aqui você encontra as caixinhas, a caixinha de caju. Olha o tamanho da caixinha de caju, Gui. Não, prova pra você ver. É bem diferenciado. Não, tá muito bom. Qual o seu sabor predileto? Cajá, legítimo. Quero provar o cajá, legítimo. Ah, o cajá da peguinha. Da peguinha. Cajá da peguinha. Ai, cajá. Olha, eu vou te falar uma coisa. O maravilhoso desses sorvetes é que eles não têm... Olha que cor linda. Eles não têm conservante. Não têm gordura vegetal hidrogenada. É tudo naturalzão? Tudo natural. Que delícia. Esse é o último aqui, a castanha. É uma delícia. O de cajá é maravilhoso. O chefe, a gente podia assim, tipo, fazer um sequestro do bem e levar ele, né? Pra lá, pra só falar o buquê. É, que louco, gente. Ele falou que já teve várias propostas e a gente quer encontrar o sorvete pra revender. Você disse que não vale a pena, né? Não vale, porque ele é artesanal, ele é muita mão de obra pra dar o ponto. E o tempo de validade é curto também, porque ele não contém. Não tem conservante. Mas, por exemplo, prova o de pinha que você vai ver. Pou de pinha também. E aí, maravilhoso. Eu imagino, pra você fazer uma lata de dois litros de sorvete de pinha, você vai precisar de pelo menos umas 40 pinhas, não é não? Em média, 15 a 20 quilos. 15 a 20 quilos? Olha isso. Pra fazer um pote pequenininho. Pra fazer um pote pequenininho. Olha isso. É a própria pote. É a própria pote. É muito bom de obra, viu? É muito bem trabalhado. Agora, uma coisa que falaram é que você tem os sabores salgados. Eu acho que é meio estranho. É diferente. Mas ontem, Gisiel provou, da nossa produção, falou, ai, Kátia, o de carne seca é maravilhoso. Sabor salgado, de pote? Eu vou querer. Eu vou querer o de carne seca. Eu nunca pediria o de carne seca. Gente, isso tem que ir com a boca de sorvete, depois, de repente, é de carne seca. Eu não sei nem o de carne seca, eu sou bem salgado. Então, é diferente. É maravilhoso. Bem diferente. Verdade. Agora, o que você almeja para o futuro? Você quer ter uma... conseguir uma empresa, né? Com certeza. Que você faça os sorvetes e depois você tenha franquias para o Brasil todo? É, meus planos, né? Graças a Deus que Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. O produto já tem. Isso aí. De qualidade. Todo mundo no Brasil merece experimentar o sorvete. Com certeza. Merece. Olha, se você comeu a chá, porque sorvete salgado, você não quer comer, eu não sei o que você faz. É bom? Você sente... é maravilhoso. Eu achei que não fosse... é como se você comesse sobremesa de arroz e feijão, com açúcar. Mas não é. Porque a carne seca, que era no pontinho, o queijo não é queijo muito salgado. Cremoso, né? Então, como se fosse um cheesecake. Nossa, isso já é bom. Mas a Kátia falando, a gente quer mais. Me dá um pouquinho desse aí. Olha, tem joguinho sobre o seu rosto? É brincar de quando a gente pega com a propriedade. Você vai ver? Você vai ver? Porque quando eu gosto, seus olhos não mentem quando você gosta. E quando eu imagino, quando eu não vou gostar e eu gosto, aí o negócio é mais diferente. Como você vê? Vê. Você não está tendo hoje... Carne seca. Abóbora, giri mum, com carne e sal, porque eu estou sem espaço. Muito bom também. Ah, é? Giri mum, é. Ou seja, criatividade não falta, não falta espaço. Agora, quantas pessoas mais ou menos se atende por dia aqui? Ah, em média, 100, 120, mas no fim de semana não vai melhor não. Ultrapassa 300, 400 pessoas. Isso que eu vou falar é que a casa do sorvete, gente, fica numa rua estreitinha, não é uma avenida movimentada. Não, é um bairro tranquilo, não é? Um marido tranquilo. Vindo para Natal, tem muito coisa que você fazer, mas tem que tomar o sorvete aqui. Você mora aqui também, né? É. E o sustento da família hoje é o sorvete? Isso. Você sobrevive disso? É da família, só do sorvete aqui. Você não enjoou ainda não, né? Você enjoou do sorvete? Um pouco. Ah, então é assim, quando você está de provar, para provar, você liga para a gente. A gente se compromete até aqui. Passa o final de semana só provando sorvete. Passa o final de semana só provando sorvete.